Olá pessoal, tudo bem? Começando oficialmente o ano de 2024 com o nosso primeiro vídeo do ano aqui do canal Nesse ano temos novidades e atualizações pra vocês aí nesse vídeo Quero ver quem já pegou aí do início do vídeo o que é que eu trouxe pra vocês de novidade nesse cabelo E nessa vibe aí de novo ano, novas metas capilares Nesse vídeo selecionei pra vocês 5 dicas que eu estou aplicando no meu cabelo Já comecei a aplicar, gente, a partir de hoje Pra você que assim como eu tá no processo aí em corpo a fios, crescimento, capilar, foco no cabelão de forma geral Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo que eu acho indispensável 5 erros que você não pode cometer na hora de focar aí no processo em corpo a fios Espero muito que vocês gostem desse vídeo Já deixa bastante like aqui embaixo pra mim se você gosta de vídeo assim Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo Antes de iniciar o vídeo já quero avisar pra vocês que nesse mês de janeiro Teremos uma programação super especial aqui no canal Saindo dois vídeos no canal por semana Às terças e quintas, 7 horas da noite Então já marca aí no teu calendário, já marca aí na tua agenda Toda terça e quinta durante esse mês de janeiro Teremos vídeo aqui no canal às 7 da noite E hoje pra começar a iniciar o ano aí com chave de ouro Já trouxe pra vocês desse tema que vocês amam ver por aqui Que podem ter certeza que esse ano mais que nunca vai ser muito comentado aqui no canal Afinal essa é uma das minhas principais metas quando eu falo de cuidado com o cabelo De cronograma capilar Pra quem me acompanha aqui do início do canal Já acompanhou várias fases que eu tive aí com o meu cabelo Do meu cabelão muito mais bonito, muito mais saudável do que ele é hoje Porque assim gente, depois qualizei o meu cabelo Ele mudou bastante E foi por isso que eu decidi passar pela transição capilar Não pra não ter o cabelo super liso nem nada assim Mas sim porque eu queria o meu cabelo cheio e encorpado como ele era antes Principalmente com pontas bonitas Que são pontas que eu não tenho hoje Vocês veem as pontas do meu cabelo hoje em dia Que são as pontas onde ele tem alisamento Elas já foram muito mais bonitas, muito mais saudáveis Especialmente depois do último corte que eu fiz Há quase um ano atrás, em março do ano passado Que foi um corte que repicou bastante o meu cabelo Deixou ele com aspecto nas pontas alisadas Às vezes um pouco assim, meio espigada Ou meio estranhas Então são partes do meu cabelo que eu tô focando em recuperar Em tratar E nesse ano eu quero compartilhar com vocês vários vídeos de rotina Dicas, técnicas que eu tenho feito E uma delas, as principais aí É encorpar os fios E quando a gente fala de cabelo encorpado Eu sei que eu sou referência pra vocês Porque eu sempre tive um cabelo cheio Um cabelo encorpado Antes de alisar E mesmo depois de alisar Consegui recuperar muito desse volume Esse cabelo que vocês estão vendo aqui É um cabelo bem mais cheio Bem mais encorpado Do que por exemplo esse cabelo Que eu vou deixar aí em print de vídeo pra vocês Que eu já apareci aqui no canal E tudo isso foi graças às dicas Aos métodos encorpar fios Que eu desenvolvi nesse processo São técnicas que eu aplico hoje em dia no meu cabelo E que ainda bem ter me ajudado aí A ficar com o cabelo mais cheio Mais encorpado E quando a gente fala de encorpar fios Tem alguns erros Que tu pode cometer aí durante o processo Que podem te atrapalhar Então hoje eu separei quais são esses erros Se vocês quiserem inclusive parte 2 Porque tem muita coisa inclusive Sobre esse tema encorpar fios Que dá pra gente trabalhar aí de erro Aqui no canal Aí eu separei esses que são Digamos que os principais E que se você quer começar hoje Amanhã No caso também desse vídeo é noite Querem começar amanhã já o processo Em encorpar fios Não podem cometer Então sem mais enrolação Vamos pro primeiro Vou deixar aqui na tela pra vocês Gente Que é o que eu fiz no meu cabelo Dia 31 de dezembro Do ano passado No último dia do ano Resolvi né Iniciar o novo ano aí Com as pontas mais cheias Com as pontas mais encorpadas Então dei uma paradinha Nas pontas do meu cabelo Pra tirar aquela parte Que tava mais fina Mais velha Aquela parte que não encorpa mais Sabe Que não enche mais No meu caso não era nem Porque a ponta tava rala Mas sim porque o corte Ele foi feito de um jeito Que as camadas estavam muito em cima E a parte de baixo né Ainda tá mais vazia assim Não porque tá rala Mas porque aqui tem mais cabelo E aqui tem menos cabelo Então quando meu cabelo Tava um pouco mais longo Não tava nem aparecendo assim Nos vídeos pra vocês né Porque ele tava já bem aqui Abaixo do seio Eu tava sentindo essas pontas Muito fininhas Então eu disse Não, não dá pra começar o ano No meu projeto Encorpa fios Com a ponta assim rala Então eu já coloquei Esse como o primeiro Porque eu acho que é o principal erro né Que muita gente comete De postergar Prorrogar E o corte de cabelo Achar que não precisa Tirar aquelas pontinhas Que elas vão encorpar Que elas vão melhorar E muitas das vezes Gente é o corte mesmo Que tá atualmente No teu cabelo Como era o meu caso Não necessariamente As pontas super ralas Mas é aquele corte Que deixa as pontas vazias Que deixa as pontas Com aspecto ralo E você tira um, dois dedinhos Já dá uma super melhorada Gente eu já senti Que meu cabelo Encheu bastante Ele tá mais curtinho Mas ele agora Tá um cabelo mais inteiro Um cabelo mais cheio Mais encorpado Então não tirar essas pontinhas É um erro Que muita gente comete Que você que tá no processo Em corpo e fios Não pode cometer A segunda dica Gente é essa Eu confesso pra vocês Que por muito tempo Eu tava negligenciando Sabe? Na minha rotina De cuidados E hoje quando eu fiz Eu já senti muita diferença Que é não fazer pré-pô Com frequência Sim Eu sempre falo aqui pra vocês Que o pré-pô Ele não é obrigatório Não é uma regra Você fazer sempre pré-pô Mas se tá no processo Em corpo e fios Gente O tanto de diferença que faz Eu posso falar pra vocês Na prática Que esses últimos dias Testando lavagem Sem lavagem Não, eu pude perceber Que nas lavagens que eu faço O cabelo fica hoje Vocês podem ver Que no cabelo hoje Tá bem cheio Tá bem encorpado Então o pré-pô Ele é essencial E você não pode negligenciar Você não pode deixar de fazer Tem que fazer pré-pô Pelo menos em 3 das lavagens Que tu fizer na semana Se tu só lava 3 vezes Faz nas 3 Alterna os tipos de pré-pô Aqui no canal Tem vídeo pra vocês Contando quais são os tipos De pré-pô Que eu recomendo Como fazer cada um Pra cada tipo de cabelo Pra cada tipo de shampoo Tem muito conteúdo Sobre pré-pô Aqui pra vocês Eu vou deixar um pouco Linkado aqui Na descrição do vídeo Eu vou deixar a playlist Completa de pré-pô Também que vai ajudar bastante Então se tu tá no processo Em corpo e fios Não deixa de fazer pré-pô Pelo menos 3 vezes na semana Eu indico bastante Os meus pré-chopos Focados em corpo e fios Gelatina, de queratina Óleo de risco Óleo de coco Vão ajudar demais O terceiro erro Que muita gente comete É não fazer no mínimo Uma reposição de massa Por semana Já contei pra vocês Que reposição de massa Não é a mesma coisa Que reconstrução Dá pra você repor massa Na hidratação Dá pra repor massa Na nutrição Dá pra repor massa Numa uma equitação Então independente Da forma que você escolher Fazer uma nutri-reconstrução Uma hidro-reconstrução Uma equitação Em corpo e fios Você tem que fazer Pelo menos Uma etapa mais focada Na reposição de massa Já fiz a minha hoje Já falei pra vocês Eu fiz hoje Uma reconstrução mais caprichada Com o gelo-reconstrutor Com a máscara repositora de massa Pelo menos uma vez na semana Tem que ser uma etapa Assim dedicada Pra encorpar os fios Eu já fiz vídeos aqui Pra vocês Mostrando como fazer essa etapa Se vocês quiserem Na próxima vez Próxima semana Que eu vou fazer Eu posso gravar a rotina completa Do prau até a finalização Tudo que eu faço Nesse dia aí Focado em reposição de massa Aqui no canal Também tem vários vídeos Com dicas de máscaras De todas as marcas Que eu já usei Todos os produtos Que eu já usei nesse cabelo Gente, foram muitos Desde o processo Do início aí Do processo em corpo e fios No meu cabelo natural No cabelo alisado No cabelo em transição Tem muitos produtos Que eu tenho testado Nunca são os mesmos Eu tô sempre alternando E testando também Novas marcas Todas as novas máscaras Pra trazer pra vocês Mas é essencial Você ter o seu kitzinho aí Focado em reposição de massa Uma queratina líquida Um gel reconstrutor Um spray reconstrutor Uma máscara repositor de massa Uma nutre reconstrutor Uma hidro reconstrutora Tem muitas opções Que dá pra vocês utilizarem E atender nesse processo Aí de reposição de massa Mais intensiva Pra fazer no mínimo Uma vez na semana O meu cronograma em corpo e fios Que eu já apresentei Pra vocês aqui no canal Tem mais de uma por semana Então tem a hidro reconstrução Tem a nutre reconstrução E a reconstrução, né Com queratina ou sem Que dá pra você fazer Uma vez na semana também O quarto e penúltimo erro É não estimular O crescimento do cabelo Gente, a gente sempre fala Que bate muito nessa tecla De recuperar De melhorar o aspecto do cabelo Mas quando a gente fala De tratamento capilar Gente, tudo isso aqui É o que tá fora da nossa raiz É cabelo morto É tecido morto Então é um cabelo Que não se regenera mais Por completo Pensando nisso A gente tem que saber Que todo tratamento Que a gente faz Até mesmo de encorpar É pra deixar essa parte aqui Do cabelo com aspecto melhor Com aspecto mais saudável Mas conta muito Que o cabelo Que você tá cuidando Aqui pra nascer Que tá estimulando O crescimento do teu cabelo Ele nasce a um fio Mais forte Mais encorpado E ele tem uma tendência menor Digamos que se desgastar Se você tiver os cuidados certinhos Assim, deteriorar o fio Ele vai ser um cabelo Mais forte Mais resistente E estimular o crescimento do cabelo Pra tá sempre removendo Essas pontas mais velhas Mais ressecadas É essencial Independente de você Focar em corpo a fios Ou não Mas quando a gente fala Em corpo a fios Em corpo a fios e crescimento Eles andam assim Tem muita gente que não Que quer fazer só em corpo Tem gente que quer fazer só o crescimento Mas se você quer ter um cabelo bonito De forma geral Da raiz até a ponta O encorpa fios e o crescimento Tem que estar lado a lado Eles tem que estar juntinhos aí Na hora da rotina de cuidados Então se você tá no foco em corpo a fios Precisa estimular o crescimento Seja com shampoo Tônico Suplemento Óleo capilar Rotina de olhos Terapia de olhos Que eu já mostrei pra vocês Tem muitas formas de fazer E é essencial Que você mantenha Essa rotina de cuidados Pelo menos duas vezes na semana E pra finalizar gente O último erro Que muita gente comete Quando fala em corpo a fios É assim Eu não gosto de falar pra vocês Se tá por marca Porque eu já testei Muita coisa que deu certo Muita coisa que não deu certo De marca baratinha De marca profissional Mas eu posso falar pra vocês Que quanto mais tecnologia Tiver o produto Mais ele vai tratar o teu cabelo Mais ele vai encorpar os teus fios Então se o teu foco principal É encorpar fios É deixar o cabelo mais cheio Mais encorpado Você precisa ter produtos Com uma boa qualidade Com uma boa tecnologia Que você consiga utilizar Pelo menos duas Três vezes na semana E eles consigam te trazer Esse tratamento De deixar o cabelo Realmente com tratamento depositado Com os nutrientes depositados Ali no interior do fio Entre as marcas Que eu reconhe pra vocês Aqui no canal Tem muitos vídeos De resenhas de linhas De resenhas de produtos Vocês vão encontrar Muitas opções Na nossa playlist De encorpar fios Eu vou deixar aqui embaixo Também pra vocês Na descrição do vídeo E é com esse último erro Nessa última dita E também Que eu finalizo O vídeo de hoje Pra vocês Já quero que vocês Comentem aqui embaixo Gestões de conteúdo Seja resenhas Top, dicas Que vocês querem ver Aqui no canal Vou estar botando tudo Pra produzir os conteúdos Pra vocês Nesse ano de 2024 Seja um ano maravilhoso Pra todos nós Contem comigo aqui Ajudando vocês A cuidar do cabelo A recuperar o meu cabelo Também a voltar A ter um cabelo longo Mais forte e encorpado É isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau